Já tô acordada aqui, o céu tá tão bonitinho, né? Com essa piscina, dá vontade de ter de botar o dedo nela. Calma aí. Não consigo ver quem tá chamando. Ah, ali ó. Ué. Tô vendo o garoto de cabelo preto. Eu sou curiosa, sabe? Eu quero descer rápido, mas aí eu fico com receio. Quem é esse menino? Por aqui mesmo. Deve estar perdido, né, Pereno, querendo alguma informação. Ai, oi. Bom dia. Ué, pensei que tu era mexicano. Bom dia. Não, meu nome é Jason. Jason? Isso. Ah, oi Jason. E aí? A minha mãe, ela pediu pra eu vir aqui. Desejar boas-vindas à vizinhança. Ah, valeu. Obrigada. Você mora aqui perto? Sim, a gente mora ali no prédio ali do lado. Ah, legal. Minha mãe tá muito feliz que vocês vieram morar aqui nesse bairro, porque tá precisando de mais gente, sabe? Valeu, agradece a sua mãe. Pô, meu nome é Bia, prazer. Prazer, Bia. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Você quer... Eu mando perguntar também se vocês aceitam uma cesta de flores e doces. Pode ser, eu aceito sim. Pode ser só os doces, porque as pessoas às vezes ficam meio cismadas, sabe? Não, a gente aceita sim, mora. Eu e meu pai aqui, o Xandão. Ah, tudo bem, então. Eu vou falar pra ela pra poder trazer. Tá, tá bom. Você quer entrar, alguma coisa? Eu posso te ajudar com algo mais? Não, não, não quero incomodar, não. Ah, não, você não tá incomodando, não. É que eu tava me arrumando pra ir pra escola. Tu estuda onde? Quer carona? Não, tá tranquilo. É... Estudo na parte de cima, lá da escola. Ah, na escola de cima? Isso, a dos coelhos. Ah, tua escola é rival da minha. Ah, não, mas eu... A minha é do macaco. Eu tô lá só pra estudar. Ah, legal. É bom que a gente não vai ter rixa de escola. Pô, mas prazer te conhecer, vizinho. Precisando é só você bater aqui, né? Prazer é tudo meu, viu, Bia? Eu vou indo lá, tá? Ah, tá bom, vai lá. Muito obrigada, sua gentileza. Tchau. Nada, tchau. Bonito casaco. Ah, obrigado. Você tá bonita também. Aham, valeu. Agora eu tenho que achar meu pai. Porque eu tenho que falar pra ele do vizinho. É, ele deve estar em cima. Deixa eu subir lá. Eu vou falar pra ele do vizinho. E vou pedir dinheiro também, né? Que eu quero comer na escola. Porque lá agora eles estão vendendo... Eu não vou ficar com fome até eu chegar em casa, né? Eu vou pedir dinheiro pro meu pai. É por isso que eu falei, né, Marilene? Você tem que ficar atenta. Tá falando com quem? Marilene. Quem é Marilene? Olha ali, ó. Sentada. Dá um olho pra Marilene. Nossa, eu não tinha nem visto essa mulher aqui. Ela é... Ela é ali. Tô namorada? Cumprimenta ela. Ah, tô namorada, né? Deixa eu ir lá cumprimentar ela. Oi, Marilene. Você é a namorada do meu pai? É? Não. Que fofinha. Prazer, viu? Deixa eu ir lá. Marilene. Se quiser pode voltar mais vezes, tá, Marilene? Só fofa. Linda. Ah, e ela fala... Não, parece um gatinho miando, viu? Que bonitinha. É meio noiada. Não, você que é. Me dá dinheiro aí pra eu poder ir pra escola. Não, me dá dinheiro que eu tenho... Pai. Eu quero conversar contigo. Ó, tem um helicóptero sobrevoando ali, ó. Me dá dinheiro aí que eu preciso lanchar na escola? Porque o lanche agora de lá tá tudo caro. É só comida boa. Antigamente tinha uns biscoitinhos, agora não tem mais, não. Ai, me dá aí. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Que tesoura? Pra quê? Abaixa a cabeça aí, vai. Pra quê? Deixa eu tirar esse aplique, senhor. Por quê? Sai. Eu preciso arrancar ele. Não. Não. Vai arrancar meu aplique. Por quê? Eu preciso arrancar ele. Os parentes do defunto já descobriam que eu arranquei o cabelo dele. Quê? Você arrancou o cabelo de defunto e botou na minha cabeça? Na cabeça da sua filha? E se ele tiver doença? Que doença o quê? Você tá pegando doença? E se ele morreu porque tinha alguma coisa no cabelo, eu vou morrer? Ai, meu Deus. Então deixa eu arrancar, vai. Não. É meu. Então tu vai morrer. Não vou morrer. Foi você que botou. É meu. Se eu morrer, eu volto pra puxar o seu pé. E pra puxar essa sua peruca na sua cabeça ridícula aí. Promete? Prometo. Me dá dinheiro pra eu poder ir pra escola. Não. Me dá esse cabelo. Não, pai. Ele vai ficar aqui na minha cabeça. Tá bonito. Eu vou. Cabelo? Tô bonita, ó. Tá. Você tá bonita. Tá bonita. Então, eu vou estar bonita. Eu não vou te dar o cabelo, não. Onde é que você vai botar um silicone? Não sei. Pai, pai. Aqui. Eu não vou botar silicone, não. Eu sou jovem. Tem que dar um level up nessa sua bunda aí, miada. Tu para de ficar me humilhando, hein. Agora eu tô vendo aí a bumbum dela. Ela tá crescendo. Tá me humilhando? Para com isso. Aí. Se eu ver algum menino pegando a tua bunda, eu vou estrangular ele, filho. Vou arrancar os glúteos dele e fazer bacon. Não, pai. Eu não tenho nada disso, não. Os garotos da escola todos me respeitam. Eles sabem que eu sou nova líder de torcida lá. Ah, eu duvido. Eles me respeitam. Mas agora me dá dinheiro. Sempre ele no meio. Tá. Pai, eu preciso de dinheiro porque eu tô com fome pra comer nos corpos. Vai ser pra arrancar esse cabelo, vai. Não, você dá o seu jeito aí. Dá teus pulos aí. Volta aqui. Sai de perto de mim. Volta aqui. Senão eu vou chamar a polícia pra você. Não, volta aqui. Sai. Eu não vou. O cabelo é meu. Ninguém mandou você arrumar de gente morta. Agora ele é de gente viva. Tá na minha cabeça. Ó, o cara tá malhando aqui atrás de novo, hein. Não, me dá. Dá um jeito. Sai, pai. Dá um jeito nele. Me dá isso aqui. Sai daqui, ou. O que é aquele vagabundo que tava aqui? O que é vagabundo? É o vizinho. Ele falou que vai trazer uma cesta de flores pra... De... Com doce. O que tá isso aqui? Tá ouvindo? Ai, caralho. Não, sai. Vou pra escola. Beijo, beça. Parece que é maluco. Quer arrancar meu cabelo. Ninguém mandou ele fazer besteira. Ah, mas é de gente morta, né? Será que dá problema? Acho que não dá problema, não. Ah, cabelo é cabelo, né? Falam que até tem... Tem aquelas mulheres lá. Lá do Egito, que a pessoa morreu, tem séculos e o cabelo continuou crescendo. Não sei como, né? Mas continuou. Deixa eu vir pra cá assim, ó. Quando abrir eu já vou direto pra direita. Nossa, de moto é muito mais rápido. Vou andar de moto todo dia agora. Ó. Só que eu lembrei que eu tô sem capacete, né? Ah, já abriu. Então... É bom que minha escola não é tão longe. De moto é bem mais rápido também. Posso cortar aqui pela esquerda, né? Que sempre tem que cortar pela esquerda. Deixa eu ver aqui. Vou cortar mesmo. Não quero nem saber se vou pagar multa. Tá na... A moto... Ai, a moto tá no meu nome. Já ia falar com o nome da garota. Ai, me ferrei. Tá no meu nome ainda. Quer dizer, ainda não, né? Já tô ferrada. Vou pagar multa de qualquer jeito. Ai, pelo menos esse aqui tá verde. É bom que minha escola já é aqui embaixo. E de moto tem como cortar, né? Se eu vim de carro assim e for querer cortar da esquerda pra direita e passar por entre dois carros que nem eu passei, agora eu morro. Porque eu estouro o carro, estouro a minha cara e estouro o meu aplique. Deixa eu ir logo aqui. Ai! Nossa senhora! Será que arranhou o carro do cara? Eu quero ficar adiantando no sinal vermelho? Vou esperar aqui. Porcaria de sinal vermelho. Eu já tô toda errada aqui também. Ai, pronto. Acelerou. Tô com medo de me pegarem, né? Que se me pegarem eu tô ferrado. Tô de capacete. Já avancei os quatro sinais vermelhos. Eu tô... Não, eu falei que tô sem capacete, né? É, aí eu me ferro. E aí, vacilão? E aí? Vou ter que deixar a moto aqui, que eu queria deixar a moto na calçada. Pode botar a moto na calçada, não? Ah, se eu quiser. Deixa eu olhar aqui. Agora tá andando de moto. Aprendeu com quem, hein? Agora eu sou potranca. Aprendeu com quem andar de moto, hein? Ah, foi você que me ensinou, né, palhaço? Oi, Greg. Ei, tá tudo bem? Ô, valeu por ter me salvado naquele dia das garotas. Ah, tem... Ah, você não tava no dia. Veio duas garotas aqui querendo brigar comigo. Aí eu apostei até rascar com elas. Elas vieram me bater, mole. Duas contra uma. Aí os meninos me ajudaram. Nossa. Olha aí, quando eu falto, tem coisa boa nessa escola. É, tu deu mole. Ah, mas valeu, pô. Tu me ajudou muito. Sabia que elas poderiam ter me pego e até me machucado aqui na frente da escola. Mas aí, essa menina queimou bandeirinha, né, velho? Por que? Um dia ela tá com a camiseta de São Paulo, outro do Correio. Ah, essa aqui eu ganhei das meninas da líder de torcida, essa blusa. Eu não conheci esse time, não. Nem de onde é esse time. Eu também não, eu ganhei. Eu acho que é daquele país lá que... É, mas e aí? O que eu posso fazer pra... Pra... Pra te agradecer por ter me salvo? Ah, nada. Que tal a gente sair pra tomar um café? Tomar um café? É. Ah, não sei. Você tem namorado? Os moleque vão achar estranho, né? Não, tem. Ah, então pode ser, hein? Toma um café aqui na escola. Ah, ô, Vinícius, aqui tem cafeteria, não tem? O quê? Aí você vai deixar da avó? Vem cá, Vassilon. Pode, pode. O que que foi? Aqui na escola não tem cafeteria? Tem. Cafézinho chique? É porque eu perguntei o que eu posso fazer pra agradecer ele, né? Ele falou que eu posso ir na cafeteria com... Tipo, tomar um café com ele. O que você acha? Legal. É bem legal. Ah, vamos pra... Vamos. Depois a gente marca de tomar um café. É, eu vou olhar mesmo. Ah, mas tomado, tu tá aqui. Tu vai olhar o quê? Tá, mano. Até mais, Vi. Até mais. Ah, eu vou... Toma esse café aqui também. Vamos ver se as líderes de torcida estão aí pra gente ensaiar uma coreografia antes da aula. Tá bom. Me crê. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Tá bom. Vou procurar as garotas aí pra ver se tem algum lugar pra eu poder tomar café aqui na escola, né? Com ele. Mas que, tipo, não seja na cafeteria, que aí é feio. Mas ele... Nossa, o Vinícius já foi embora. Não é, tipo... O menino é legal, mas eu tô fazendo isso, né? Pra botar um ciúme no Vinícius, né? Porque ele não dá valor, não. Ele fica dando valor pra aquela safada daquela milena promíscua lá. Acho que elas estão lá atrás. Vou dar uma procurada aqui. Mas é, eu não acho que ele ficou com ciúme, não. Acho que ele, tipo, cagou. O que eu falei. Ele meio que me ignorou, eu acho. É, mas o Vinícius é assim também, né? Vinícius só gosta de quem... De quem não gosta dele. Todo homem é assim, né? Fazer o quê, né? Deixa eu procurar as garotas ali. Ô, mas a aula hoje foi... Eu vou na minha moto. Eu vou te arrumar uma, eu já te falei. Eu vou te arrumar uma líder de torcida pra tu ficar. Tá bom? Eu vou falar que tem uma moreninha lá bonitona. Ai, vocês usam o mesmo corte de cabelo, né? Vocês são tão crise greg mesmo. Padrão de time. Tá na moda, tá na moda. Padrão de time. Por que o Vinícius não usa o mesmo corte que vocês? Ah, porque o Vinícius é piado. Ah, não é nada. E aí, Vinícius? Tá namorando a minha moto? A sua moto? Ah, não. É a minha moto. Você trocou. A sua moto tava na frente da minha. Ah, alguém estacionou o carro errado. Nossa, você trocou. Eu pensei que era coisa. Por que você vai dirigir meu carro? Ô, depois a gente vai tomar café amanhã. Tá bom, eu passo aqui então. Ah, tu estuda aqui, né? Tu vai ter que tá aqui, palhaço. Ah, é mesmo. Eu, hein. Tchau. Ô, tu vai querer tomar café com a gente? Não, tô tranquilo. Pode ir lá, conga. Tá, fazer o quê? Vou pra casa. Não pode ter um rachinho de moto? Sei lá. Tô mais afim de carro. Mas o meu carro não tá aqui. O seu carro tá aqui? Não. Então não pode ser de moto. De carro tem que ser de moto, ó. Porque moto é perigoso, não é bom. Ah, mas... Tá bolado? Por quê? Tô perguntando. Não. Aí, oi. Parece que é maluco. Então tu não quer, não. Tu tá me negando. Não, tô tranquilo. Ô. Oi. Tá mó vacilando, hein. Hã? Tu só vacila. Quer ir na casa tomar café? O quê? O Greg vai estar lá, é? Não. Vamos lá. Tá, então vamos embora. Nossa, já que tá de mal vontade, não quero que vá, não. Parece que tá sendo obrigado. Tu tá sendo obrigado aí? O que foi, Bi? Oxe, você tá estranha comigo. Eu tô perguntando se tu quer ir, você tá... Não, eu falei que eu não queria, não, mãe. Então tá bom. Tu não quer ir lá tomar café, não? Não, tá tranquilo. Então tá bom. Fica aí, tchau. 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 Parece que é maluco. Eu, hein. Parece que morreu, não sabe falar, não. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.